Terça-feira, 3 de setembro, em Força de Mulher. Sirin continua perturbando sua irmã com ligações constantes. Bahar enfrenta mais um dia difícil em seu trabalho. Nizan ganha o concurso de redação da escola com um texto emocionante sobre o amor pela mãe. A doutora Jali fica apreensiva com a decisão de Bahar de não iniciar o tratamento e se vê em um dilema sobre contar ou não a família. Enquanto isso, Nizan e Doruk são premiados com um passeio especial, mas a celebração é interrompida quando Bahar começa a passar mal. Durante um jantar na casa de Hatice, Musa revela que Bahar está enfrentando uma doença grave. Enver encontra o diário de Sirin e começa a lê-lo, descobrindo segredos. Nizan percebe que a mãe está ferida no braço. A menina começa a admirar a foto de Sarp e Bahar, ressentida, observa a filha com ar de tristeza. Após sentir fraqueza, desmaiar e notar os hematomas que surgem em seu corpo, Bahar finalmente aceita a gravidade de sua situação e decide ir ao hospital. Os resumos da novela Força de Mulher são disponibilizados pela Record, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela. Para mais vídeos, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite para compartilhar o vídeo e clicar no gostei, assim você fica por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita.